Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo vou trazer então todos os personagens que eu tenho no My Hero 1 Então vamos lá, eu tenho a Jiro, Tokoyami, Asui, Kaminari, Kirishima Yaoyoruzu, a Momo, Doduroki, Ida, Deku, Midoriya, All Might, o Casinho, Bakugo Uraraka Aizawa O Stain All For One Shigaraki Gran Torino Debi Toga Muscular Esses foram aí todos os personagens que eu tenho no My Hero Academy 1 Eu tô pra ver se consigo pegar o Academy 2 Vamos ver se chega numa promoção aí E eu trago um gameplay e mostrando todos os personagens que eu tiver pra vocês também, beleza? Quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha E se vocês ainda não me seguem, segue aí pra acompanhar os próximos vídeos Não esquece de ativar o sininho pra acompanhar as nossas lives que a gente faz quase todos os dias Às 5 horas e às 9 horas da noite Até mais, valeu, falou e até a próxima!